Vou te contar Os olhos já me voam ver Coisas que só vão passar Vou te entender Um dado, um dado E meio E impossível Se me diz assim Por a sombra E por que não se contar Só coisas lindas Que é o prêmio pra te dar Vem, te ensine, eu fiz Em, 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 te ensine, eu fiz Amém. 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 Amém.